A dica de hoje é para decorar uma lata gastando poucos materiais de forma fácil e rápida utilizando a cola branca da Tec Bond. Eu vou aplicar em toda a lata com a ajuda de um pincel ou uma esponja. É só espalhar bem a cola branca e você pode utilizar guardanapo, pode utilizar tecido, entre outros materiais. E aí, ó, eu vou colar ao redor de toda a garrafa. Faltou um pedacinho de guardanapo ali no final, então eu recortei mais um pedaço para terminar a aplicação. E depois eu vou apertar esse guardanapo na lata, utilizando uma sacola plástica e um tecido velho, que é para remover todas as bolhas de ar. Faz isso de forma delicada para não rasgar o guardanapo. E agora, utilizando uma lixa de unha, remove as rebarbas na parte de baixo e na parte superior. Fácil, né? Sobrou um pedacinho de guardanapo e eu vou colar aí no fundo, para deixar essa lata bem charmosa mesmo. Já vai deixando like, comentário, compartilhando com as amigas. E aí, ó, eu apliquei um pouquinho de cola nas bordas, que é para dar acabamento. Olha que lindo que ficou essa lata. Olha que ideia fácil utilizando cartolina. Eu tenho aí meia folha, que vou cortar nesse formato aí, muito fácil. E agora, dobro ao meio e começo a fazer aquela sanfoninha, que todo mundo conhece. Vai dobrando delicadamente, primeiro de um lado, depois do outro. E aí, já está quase pronto. Agora, vamos pegar um palito e papel de seda para fazer o revestimento. Vou utilizar a cola branca para grudar esse papel de seda no palito. E olha que lindo que ficou. Agora, com a cola quente da Tec Bond, eu vou grudar aí bem no meio da folha e nas laterais para unir todas as pontinhas. Já está pronto. Olha que lindo que ficou. Essas aí, eu fiz com cartolina branca e apliquei a tinta spray da Tec Bond. A verde claro e a dourada. Deixe o seu like, seu comentário. Compartilhe com as amigas. Eu sou Flávia Martins, artesã parceira da Tec Bond. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí, já está pronto.